Oi pessoal, bem-vindos ao Panela da Gi. Hoje eu trago para vocês esse bolo com dois recheios, um de moço de chocolate e morangos picados e o outro de brigadeiro de ninho com moranguinhos picados. Fiquem aí e vamos por passo a passo, depois a gente conversa a respeito de tantas mudanças que ocorreram. Vamos começar então com o primeiro recheio, que é o ganache de chocolate, que vai se tornar uma mousse maravilhosa. Então leve ao micro-ondas por 30 segundos o chocolate e o creme de leite para derreter. O meu ficou apenas 45 segundos e deu a consistência. Vejam que lindo que ficou esse ganache brilhoso. Após ele estiver já frio, nós vamos adicionar o chantilly, mexer de baixo para cima delicadamente, para que se torne esse mousse maravilhoso. Reservem esse recheio e vamos partir para o próximo recheio, que é o brigadeiro de ninho. Numa panela, vamos adicionar o leite condensado, a margarina, o creme de leite. E adicionar também o leite em pó de boa qualidade. Aqui eu estou usando realmente o ninho. Lembrando que o link da massa desse bolo estará na descrição e todos os ingredientes também. Aqui vocês primeiro dissolvam, dissolvam bem o leite em pó antes de levar ao fogo. Agora sim vamos mexer em fogo baixo, sempre mexendo, para que não comece a grudar nas laterais. E o recheio de vocês fiquem com aqueles pedacinhos marrom que não fica legal. Aqui está quase no ponto, vejam. Vou pegar a espátula. Olha, chegou a hora então de desligar esse recheio. Depois de frio, olha como que ele ficou. Uma consistência maravilhosa. Ele não está feito para enrolar, ele está feito para rechear. Agora vamos adicionar o chantilly, mexer delicadamente de baixo para cima. E reservar também esse recheio na geladeira. Se você é novo nesse canal, já aproveita para se inscrever nesse botão vermelho. Ativar o sininho e marcar a opção todas. Assim você não vai perder nenhuma receita da G. Aqui é a caldinha. Caldinha de leite condensado com água. Nós vamos umedecer o bolo com essa caldinha. Então gente, aqui ó, peguei a forma que eu assei o bolo e coloquei um plástico. É onde nós vamos rechear esse bolo, montar esse bolo. Uma dica de, quando vocês for cortar o bolo, vocês marquem primeiro toda a lateral do bolo, com uma faca, uma serra, e depois vocês comecem a cortar. Desta forma vocês vão fazer o bolo ficar da mesma espessura. Não vai cortar um lado maior nem menor do que o outro, ok? Quero que vocês se atentem agora à massa desse bolo, a maciez que ela ficou e ela é elástica, ela não quebra. Olha só que coisa mais linda, olha, macio. Então, essa é a primeira camada que nós vamos colocar na forminha que já está forrada com o plástico. Então, colocamos o bolo. Aqui são as outras fatias, olha. Meu forno é novo, eu troquei, gente. Troquei de forno, então eu dei uma pegadinha, ficou mais moreninho o meu bolo. Aqui vamos, então, depois de... Eu já tinha umedecido com a calda. Vamos adicionar, então, agora o primeiro recheio, que é o mousse. Vamos alisar bem. Aqui eu lavei e piquei morangos. Aqui são morangos frescos. Acabou indo inteiro ali, olha. Vou tirar eles para vocês. Então, morangos frescos, vocês recheiem sempre no dia de servir, tá? Se for para fazer um bolo com mais durabilidade, façam a geleia do morango e não o morango fresco, ok? Umedecemos a segunda parte do bolo. Vamos, então, para esse recheio simplesmente maravilhoso de ninho, tá? O recheio de ninho, eles são várias formas de fazer. Essa é uma que eu criei, que é o brigadeiro de ninho. Mas tem outros recheios que vai ninho, que eu vou passando para vocês no decorrer das gravações que virão, ok? Bom, aqui, ó, vamos agora fechar o bolo, né? E vamos levar para o freezer por duas horas, geladeira por no mínimo seis. Aqui ficou de um dia para o outro para sair assim. Vamos, então, agora passar todo o chantilly em volta, para depois fazer uma decoração. Essa decoração é simples, mas é uma decoração que ela é igual de uma grande doceria, tá? Aqui temos, quando eu acabar de decorar esse bolo, vocês me digam nos comentários de onde é esse bolo. De qual doceria eu estou falando. E posso falar para vocês? Ficou perfeito. Ficou muito igual, tá? Aqui eu alisei todo ele com o chantilly. Peguei um saco de confeito, mas eu não coloquei o bico. Apenas cortei um pedacinho ali da ponta, que é onde vamos fazer, então, a decoração, tá? Não esqueçam de deixar morangos para finalizar a decoração do bolo. Então, ó, vejam, eu faço de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Assim sucessivamente até que o bolo fique totalmente preenchido, ok? Eu quero agradecer, olha que coisa mais linda, gente. De onde é esse bolo? Alguém pode falar aí nos comentários. Aproveita e me diga de qual cidade vocês são. Compartilhem essa receita com as pessoas que vocês conhecem, porque eu acho que elas vão amar aprender a fazer esse bolo. Agora vejam que maravilha que é esse bolo por dentro. Olha como ficou perfeito, gente. Olha como ficou perfeito. E aqui eu convido todos vocês a degustar essa delícia comigo, tá? Eu gostaria de pegar esse finalzinho do vídeo para dizer a vocês que eu fiquei um tempinho afastada, porque eu mudei, né? Mudei de residência e foi muito corrido para mim e não dava para gravar um vídeo bacana para vocês. Ainda estou assim, ainda tenho algumas coisas para estar fazendo, para ficar bacana para vocês, mas eu achei que já estava na hora de dar um retorno. Nada mais do que um retorno com esse bolo maravilhoso para vocês, não é mesmo? Então, ó, obrigada pelos novos inscritos. Estou muito feliz com todos que estão vindo para o meu canal. Obrigada por fazer parte dessa família, se unir a mim. Quero aprender muito com vocês e quero também poder ensiná-los. Um grande beijo.